Olá amigos associados, meu nome é Eduardo Santa Fé, técnico responsável pelo DAT2000. Vou apresentar hoje a receita campeã da enquete da semana, pãozinho do céu recheado. Vamos aos ingredientes. Pão de forma, 12 fatias, margarina 60 gramas, leite 150 ml, farinha de rosca 250 gramas, ovos 150 gramas, aproximadamente 3 unidades, requeijão tipo catupiry 100 gramas, presunto 250 gramas, mussarela 150 gramas, orégano a gosto. Vamos misturar os ingredientes do recheio. Juntar a mussarela ao presunto. O requeijão, para dar uma liga. E um pouco de orégano. Agora vou misturar e reservar. Agora vou misturar o leite com os ovos. E com um garfo, vamos bater bem até que se misture totalmente. Após misturar bem, vamos reservar. Agora vou passar uma camada bem fina de margarina sobre os pães. Agora vamos rechear os pães. Vou rechear a metade das fatias. E com a outra metade vou cobrir os pães. É um lanche rápido de se preparar. E muito saboroso. Pode fazer com frango, com peixe. O recheio de sua preferência. Agora vamos cobrir com as outras fatias de pães. Pressionando levemente para fixar. Agora vamos molhar rapidamente o pão na mistura do leite com os ovos. De um lado e do outro. E rapidamente vamos passar na farinha de rosca. Agora vamos ver. agora vamos fritar os pães em óleo bem quente vamos utilizar uma espumadeira para apoiar e a outra para que afunde o pão ele está praticamente assim por 45 a 1 minuto vamos deixar escorrer um pouco e colocar no escorredor aqui estão os pãezinhos finalizados você pode servir no prato com decorações muito saboroso e rápido de se preparar muito obrigado e até a próxima e aí e aí e aí e aí